Quando eu comecei a plantar ela, ninguém plantava. O pai plantou um pé ali, foi cuidando dela, ficou da altura de uma pessoa e foi um dos primeiros plantadores de couve aqui. Vende o ano todo. O agro nosso está aqui na plantação de couve, e como vocês podem ver, uma espécie de couve diferente. Que couve é essa, seu Ailton? Couve verde. O nome dessa couve é high crop. High crop? High crop. Ela se come mesmo, igual a outra, refogada? Essa você come refogadinha, você faz suco, é a mesma coisa. É uma folha bonita, ela é maior que a outra, né? É, bonita. Essa aqui ainda não está tão grande, mas ela fica maior, viu? Fica maior? Fica maior. E aqui o senhor tem um escanteirinho, ela é igual a outra, sai muda também? Não, pode ser que apareça alguma muda, como esse pé aqui, esse pé aqui pareceu muda, você pode ver que deu uma muda. Mas você pode ver que a maioria dos pés não tem muda. Não tem, né? Não tem. Ela, você tem que comprar semente para plantar, né? Nem sempre sai muda, mas boa mesmo é a semente. Boa mesmo é plantar ela na semente. Aqui o senhor plantou na semente. É, fez a muda nas bandejas, que nem aquelas bandejas que o Juliano estava plantando. Certo. Fala a muda nas bandejas, depois a gente vem e transplanta. Tá, e aí senhorito, você fica colhendo quanto tempo ela? Ó, o pessoal falava que tira aí uns dois, três cortes, já ela já fracassa, mas eu já cheguei a tirar mais de quatro meses. Mais de quatro meses? E bonita. Ah, então ela não é duradoura igual a outra, a couve-manteiga, mas ela ainda dá para tirar uns quatro meses. De quatro para mais. De quatro para mais. O rapaz plantou um pé ali, foi cuidando dela, ficou da altura de uma pessoa e estava dando foi ainda. Rapaz, e senhorito, é a primeira vez que o senhor cultiva esse tipo de couve aqui? Ah, eu fui um dos primeiros plantadores de couve aqui. É, desse tipo de couve? Desse é couve. Ah, entendi. Quando eu comecei a plantar ela, ninguém plantava. E senhorito, dá preço? Ó, eu mantenho um preço, assim, o ano inteiro de vinte reais a doze. Vinte reais a doze. A doze. Mas vende o ano todo? Eu vende o ano todo. Tá, e ela tem uma época melhor que ela sai mais ou não? Ela pode plantar durante o ano inteiro que ela dá bem. Ó, na época do frio, na época do frio, ela vende mais. Vende mais, o pessoal gosta muito de fazer refogado, assim. Mas quando chega o calorzão, ela já cai as vendas. Ah, no calorzão. Ela vem bonita, mas vende pouco. Vende pouco. Vende pouco. E senhorito, outra coisa, quanto tempo, assim, do plantio até a colheita dela, a primeira colheita, por exemplo? Você plantou, semeou, vai. Semente. É, semente. É. Virou a muda? Virou a muda. Quanto tempo até virar a muda? 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 Uns três, quatro dias ela nasce. Ela nasce. Mais ou menos uns vinte e cinco dias pra ela ir pra terra. Já tá bom pra fazer o transplanteio? É, de vinte e cinco a trinta dias. Certo. E se você põe na terra, se é uma terra que tá bem estercada, bem tratada, umas três semanas já tá quase dando colheita. Três semanas já tá dando pra fazer o primeiro corte? Já. Já dá. Olha que barato, senhorito. As primeiras foias, ela vem bem rasteira. Aham. E depois, conforme você vai colhendo, o pé vai subindo. Vai subindo. Até ficar da altura, igual você falou que o rapaz tem. O rapaz, eu não sei se ele tem lá ainda. Eu vou te dar olhar, se tiver, eu vou te mostrar depois. Legal. Boa, senhorito. Uma cor, nunca tinha visto esse tipo de cor, na verdade. É, essa aqui tem uns dois meios de plantado, que nem você tá vendo aqui, ó. Nós estamos ponhando esterco de galinha. Olha, eu tô vendo aqui. Adubou hoje, então, né? É. A mulher tava jogando adubo, esterco aqui, né? Aham. Aí o senhor limpa primeiro e depois chega com o esterco no pezinho dela, né, senhorito? Põe bem no pezinho, que não tem perigo de queimar, não. Conforme você vai jogando a água, vai dissolvendo. Ah, é mesmo. Entendeu? E o senhor usa como adubo só o esterco nela, ou usa outra coisa? Às vezes eu pranto ela já com o esterco. Quando ela chega, assim, uma certa idade, que eu já fiz umas três, quatro colhetas, eu dou uma reforçada com o esterco. Boa. E usa adubo químico também, né? Cada 15 dias joga um pouquinho, né? E qual adubo o senhor usa? Eu uso 25, 7, 15. 25, 7, 15, né? É. É o próprio, né? Boa. Entendeu? E tem só essa parte aqui da roça com ela, senhorito? É, aqui só tem essa no momento, né? Mas eu cheguei a plantar mais de 50, 60 canteiras só dela. Olha, caramba. Inclusive, aquele freguês que eu te falei, né, que tem o lavado lá, na época, quando eu comecei, ele chegava a levar 10 dúzias no sábado. Olha, eu comprova bem dela. É. Ela é bonita, né? Nossa, como é bonita. É bonita, essa couve é bonita. É bonita e o pessoal já acostumou. Quando, no comecinho, quando começou a plantar essa couve, não vendia muito, porque o pessoal estava muito acostumado com couve-manteiga, né? É. Mas hoje, hoje ela não está perdendo para couve-manteiga, porque quem conhece, leva dela. Boa. Entendeu? É, ela parece ser bem mais bonita mesmo. E ela dura. E maior, né? E tem uma vantagem dela para couve-manteiga. Você põe na geladeira, uma semana ela está verdinha. Olha. Ela conserva. Já a couve-manteiga, um dia é uma couve que ela dura menos. Dura. Você tem que usar mais rápido. Tá certo. Entendeu? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL